Ai, as princesas! Eu tô muito ansiosa hoje, amiga, porque hoje é o grande dia. Vamos testar os iluminadores. Chegam os iluminadores, eu estou mega ansiosa. Será que vamos gostar? Será? 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 Eu tô animada. São quatro iluminadores que eu estou lançando. Quatro iluminadores maravilhosos que é o meu sonho lançar iluminadores. Então é isso, amiga. Vamos ver se você quiser adquirir ou os iluminadores, ou o pincel, ou os batons. É só entrar nesse site Marimaria Makeup. Vamos lá, um, dois, três e... Vamos testar esses iluminadores. Vamos lá, um, dois, três e... Já! Então vamos começar a ver, tipo, vou mostrar tudo. A embalagem, como que apresentar. Meu Deus, pra vocês, eu tô muito animada. Mas, antes de tudo, eu vou fazer, tipo, a apresentação assim mesmo. Porque eu tô muito nervosa e ansiosa. E eu quero ver, tipo, ai, eu não quero fazer maquiagem pra isso. Não tenho necessidade. Eu vou ter que fazer depois pra testar mesmo. Então agora a gente já faz assim, ó. Caralho, então vamos lá. Vamos cá, amor! Vamos, churup! Ai, olha que lindo, gente! Feito essa caixinha. Ele é um iluminador em pó. Ele é muito maravilhoso. Eu amo esse iluminador. Eu tenho certeza. Ó, deixa eu ver qual que é esse. Deixa eu ver qual que é esse. Esse é o Luna. O Luna. Hi, Luna! Você sabe por que eu coloquei Luna? Porque eu sou muito lunática. Então, quando eu estou nas estrelas e vendo o tempo passar, eu estou na Luna. Olha, gente, ele é muito lindo, olha. Tá vendo? Ele tem essa pegada meio holográfica. Aí tem uns glitterzinhos que eu pensei, tipo assim. Sabe aquele emoji? Então, é tipo aquele emoji e ele brilha assim, ó. Tá escrito assim, ó. Olha em volta a embalagem, que lindo. Ai, é muito lindo a minha. Ui, maravilhoso. E aí você abre assim, ó. Aí aqui embaixo tá escrito, tá vendo a referência dele? Luna, brilho intenso. 3 gramas. A quantidade. Ele tá tampadinho. Vem com... Vem com o negocinho tampado aqui, por isso. Esse daqui, ele é um pouquinho mais com palo, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais dourado, esse. E aí ele vem assim. Eu gosto muito de iluminador solto. Por isso que eu resolvi fazer assim. Aí eu uso um pouquinho aqui. Vamos testar ele. Olha aí o sol! Pai, socorro! Só como vou testar aqui no braço. Ah! Meu Deus! Que perfeição! Um pouquinho só que eu peguei. Olha o tanto que ele brilha. Isso daqui dura uma vida, amiga. Você não tá entendendo o tanto que dura isso daqui. Isso dura uma vida. E ele é mais dourado. Eu não tôzinho mais dourado. A grande da praça. Isso daqui eu vou fazer só o swatch. Ai! Vamos para o próximo. Esse daqui é... Deixa eu ver. Tá o nome aqui. Esse é o Aurora. Eu escolhi o Aurora porque eu queria alguma coisa bem clarinha pra pele, assim, branquinha, sabe? Eu pensei muito nos extremos. Pele negra e pele bem clarinha também. Eu gosto. Esse daqui é pra pele morena. Não é negra. Eu tenho mais escuro pra pele negra. E olha que lindo esse. Que lindo! Agora a gente vai pegar... Esse daqui é o Aurora, tá vendo? Ele tem um tonzinho mais rosadinho. Que é um fundo mais rosado. Que eu amo iluminador com fundo rosado pra mim. Assim, eu vou usar com certeza muito. Vou botar um pouquinho pra ele sair. Ó, tá vendo? Quando ele vai saindo assim um pouquinho, você já pega aqui na tampa mesmo, ó. Olha isso! Ó! Vou colocar aqui, ó. Bem pouquinho eu peguei. Esse iluminador eu fiz assim porque ele dura muito. Olha o tanto que brilha, amiga. Olha o tanto que isso brilha. Olha o tanto que isso brilha. Olha aqui. Esse daqui tem um fundinho mais rosadinho. O que é isso que eu amo? Não, não. Tipo assim... Agora a gente vai pegar a Estela. Estela, minha princesa. Maravilhosa. Ó, a embalagem são todos assim, tá vendo? Ele tem essa pegada meio holográfica, tá vendo? E Maris fica assim. Agora vamos para o próximo. O Estela, ele é um dourado um pouquinho mais claro que o Luna, tá vendo? Mas ele é muito maravilhoso também. Calma. Ele é um pouquinho mais claro que o Luna, tá vendo? E olha como ele é legal. Que porfeição. Agora vamos para o Solis. Solis. Maravilhoso, Solis. Esse daqui que eu fiz pensando em pele negra mesmo. Ele é maravilhoso, Solis. Olha o tom dele. Ele tem um tom assim, dourado. Maravilhoso. Olha aqui. Miga. Que perfeições. Eu amo esse tom também. Dá tanto para usar como iluminador, como sombra também dá. Olha a cor desse negócio. Olha a cor. Não, ele é sensacional esse daqui. Esses iluminadores que eu fiz foram inspirados na Inglot. Porque eu amo os iluminadores da Inglot. Então eu fiz inspirado neles. O preço está um preço bem bacana. Assim, eu acho o preço legal e dura muito. Miga, você compra esse daqui e vai durar bastante. E olha o que é lindo. Ele tem uns emojis. Eu te amo, filho. É muito lindo. Agora a gente vai testar no rosto. Na pele, sem nada. Ele pega também, ó. Vou pegar o mais clarinho que eu fiz. Especialmente porque eu amo esse tom. Olha aqui, ó. Olha como ele estoura de tão iluminado. Você pode deixar a mãozinha bem levinha para aplicar. Olha como ele fica lindo. Aqui, ó. Ó, vou mostrar como fica na minha pele esse daqui também. O Luna, olha como o Luna fica. O Luna, ele é um pouquinho intermediário. E ó, dá super também para a minha pele. E olha como ele é maravilhoso. Xipá! Xipá! Olha, o Estela, ele é um pouquinho mais claro. Olha isso. Olha esse Estela. Você usa um tiquinho e olha como ele brilha. Xipá! Muito maravilhoso. E agora o mais escuro, que é o Solid. Ele vai vir com o Solid agora. Ó, tá vendo? Para a minha pele, ele fica um pouco mais escuro. Mas também poderia usar como sombra. Olha como ele fica lindo como sombra. Meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Fazer até usar ele como sombra. Gente, ele é muito lindo esse do Luna, olha isso. Agora a gente vai vir com a make e agora eu vou usar ele com a make. Então já volto, amiga. Dois, três e... Pum! bem que bem mas e que estou tipo assim absolutamente nada só quando você sai assim mesmo assim eu amei as duas eu tipo apaixonada com saber se querem eu posso até liberar pra vocês que é meio que do insta posso liberar aqui no youtube se quiserem agora vamos lá aplicar o ilumine o meu favorito com certeza é esse daqui que é o rosinha aplicar ele com o dedo mesmo ó assim suavemente coisa pouca coisa pouca olha como ele grita com o dedo mesmo só vocês verem o resultado depois eu venho com o pincel ele tem um fundinho mais rosado mesmo fundinho dele é bem mais rosado agora com o pincel você vem aqui ó grita ele faz favor de gritar com o ver com o pincel só como ele grita é maravilhoso olha isso menino agora eu vim do outro lado com estela com estela direta com o pincel vocês verem o resultado com o pincel olhos tela amiga ele grita mesmo não estou com nenhuma luz aqui só a luz do normal do dia e olha como ele grita adoro esse que você tem que tomar cuidado até para não estourar que tem jeito que a sua história que eu amo eu aplicaria mais aqui agora deixa eu vim com isso aqui também que é o luna um pouquinho tá vendo ele tem um douradinho meio rosadinho não sei explicar eu vim aqui abaixo da sobrancelha um pouquinho do luna olha como ele brilha que ele é um mais douradinho vou vir aqui também olha brilha muito também mas ele é mais dourado luna ó e aí ó esse daqui que é o mais escurinho eu vim só que ele é mais escuro escuro vou dar um douradinho pra essa make eu amei que só com os iluminadores ó fica meio maluinho e é isso o resultado dos meus iluminadores eu amei homem demais que vocês acharam comenta aqui embaixo que vocês acharam meu favorito acho que é o estela e o aurora mas todos têm uma pigmentação maravilhosa eles têm esse acabamento bem bem glow bem molhado se vocês gostaram desse vídeo não deixe de avaliar pra mim se inscrever no canal se você não é inscrito um beijo e até a próxima tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.